Sanduíche de forno 18 fatias de pão de forma 200 gramas de lequeijão 300 gramas de queijo mussarela 300 gramas de presunto 150 gramas de linguiça calabresa 1 copo com leite Cheiro verde Orégano Azeite e oliva 1 tomate Unte a forma com margarina Monte a primeira camada com 6 fatias de pão, botando fatias de queijo sobre esta camada. Acrescente mais 6 fatias de pão, em seguida passe o requeijão sobre a camada, acrescentando o presunto e a calabresa. Bote a última camada de pão, acrescentando sobre ela o tomate picado em rodelas, orégano, cheiro verde e derramando azeite de oliva a gosto. Derrame o leite nas bordas da forma e leve ao forno. O leite nas bordas da pão, acrescentando o requeijão sobre a camada, acrescentando o requeijão sobre a camada, acrescentando o requeijão sobre a camada. So So